Rapaz, esse negócio de lavar os pratos todo dia é um saco E se você também não gosta de arrumar a casa Já deixa o like e se inscreva no canal Essa casa está imunda e eu tô com preguiça Alguém para arrumar tudo era o que eu queria Olha só esse idiota, vou dar um jeitinho Gatinho, se tu arruma a minha casa, a toalha vou abrir Eu lavo os pratos e depois limpo o teto Gata, estou cansada, isso vai te deixar esperto Dobra as suas roupas e faço massagem, amor Pra agora minha vida se prepara gostoso Pilantra, você só queria me enganar Cumpre minha palavra, você que foi um trouxa Toma distraído, ninguém mandou ser descarado E se você chegou até aqui e quer ganhar um coração É só deixar aí nos comentários Hashtag otário que eu vou te responder E se você chegou até aqui e quer ganhar um coração E se você chegou até aqui e quer ganhar um coração